Bom, boa tarde. A gente vai começar hoje o assunto de combinatória aditiva. A combinatória aditiva é uma parte da combinatória que a gente vai trabalhar com conjuntos aditivos e grupos, álgebra e combinatória para fazer a estimativa de somas de conjunto, conjunto de diferença. Então vamos começar. A primeira definição é de grupo aditivo, é um grupo abeliano, o abeliano é um grupo comutativo, com a operação mais, e a gente vai definir a operação de multiplicação nz, quando n pertence a z e x também pertence a z. Da maneira usual, a gente vai fazer do jeito que a gente sempre fez, 2x é x mais x, menos 3x é c menos x, menos x menos x e etc. E o conjunto aditivo é um par, a z, onde o z é o grupo aditivo e o a é um subconjunto finito e não vazio de z. E a gente vai abreviar esse conjunto aditivo para a gente não ficar falando sempre a z, a z, então a gente vai falar só a, e o z vai ser o grupo ambiente do conjunto aditivo. Certo? Então, a nossa definição 2 é a definição de conjunto soma, dados dois conjuntos aditivos, a e b, em z. A gente define o conjunto soma como combinações lineares de elementos de a com elementos de b. A gente vai pegar esses elementos de a e somar com os elementos de b. Por exemplo, a gente pode pegar o conjunto a igual a 1, 2, 3. A gente pode pegar o conjunto b como 4, 5, por exemplo. Então, quem seria o primeiro elemento do conjunto a mais b? Seria 1 mais 4. Certo? Então, a gente faz dessa forma. A gente pega um elemento de um, um elemento de outro e soma. E assim a gente consegue o conjunto soma. O conjunto diferença a gente define do mesmo jeito, só que ao invés de a gente fazer soma, a gente vai fazer a diferença. E a gente também usa combinações lineares. Além disso, a gente vai definir o conjunto soma iterado, kA, quando o k pertence a z mais, certo? E quem é esse kA? É como se a gente estivesse fazendo a mais a. a mais a é 2a, por exemplo. Então, a gente vai pegar. A gente vai fazer as combinações lineares, porém apenas com os elementos de a. Por exemplo, a gente definiu ali antes o conjunto a igual a 1, 2, 3, certo? Então, quem seria o primeiro elemento do conjunto a mais a, que é a mesma coisa que 2a? Seria 1 mais 1, ok? Então, a gente define o conjunto soma iterado dessa forma. E tem uma coisa aqui, que é uma diferença de anotação. O conjunto soma iterado é diferente do conjunto dilatação, k vezes a. Conjunto dilatação, a gente pegar o conjunto e multiplicar todos por um número só. Onde o k pertence a z também. Então, por exemplo, a gente poderia pegar esse conjunto a e multiplicar todo mundo por 2. A gente poderia fazer uma dilatação por 2. Então, a gente pegaria 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4 e 3 vezes 2, 6. Então, seria o conjunto dado por 2, 4 e 6. Tá. Então, a gente vai estudar, basicamente, os conjuntos soma, os conjuntos de diferença e os conjuntos soma iterado. E vamos usar as anotações que eu coloquei anteriormente. E também a gente vai escrever a mais x ou a mais a b chave x, fecha chaves, pra gente fazer uma translação de a por um elemento x de z. O que é essa translação? A gente pegar o a e somar e pegar um elemento qualquer de x. A gente pega todos os elementos de a e soma com esse elemento. É uma translação. Então, por exemplo, se a gente pegasse aquele conjunto a e a gente fizer uma translação por dois elementos, ou por dois, por exemplo. Então, a gente pode pegar 1 mais 2, 2 mais 2, 3 mais 2. Certo? Então, esse seria o conjunto translação. A mais esses dois. Esse é o nosso primeiro resultado, que a gente vai fazer uma prova mais concreta. É o lema 1. Sejam a e b conjuntos aditivos, um grupo ambiente z, e um x e z. Então, a gente tem essas identidades, que estão com um asterístico, porque eu não vou fazer uma prova formal delas. Porque é meio claro que existe uma objeção. Já que se a gente pega o conjunto a, e a gente pega todos os simétricos de a, não vai mudar a cardinalidade. E, da mesma forma, se a gente fizer uma translação, também não vai mudar a cardinalidade, porque a gente só vai estar somando um outro elemento com os elementos que a gente já tem no conjunto. E o conjunto menos a, é só você pegar o inverso de todos os números. Já que é grupo, então todos os inverso estão lá. Então, temos as inequações. A primeira inequação, que é o valor mínimo que o grupo, o conjunto soma, a mais b, vai ter. E a segunda inequação é para o valor máximo que o conjunto a mais b ou a menos b. Quando a gente fala a mais b ou a menos b, basicamente a gente faz a estimativa para os dois de maneira igualitária. Já que a gente define da mesma forma, temos algumas diferenças entre os conjuntos, mas, basicamente, esse valor menor e esse valor maior vale para os dois casos, certo? A gente vai provar daqui a pouco. E temos essas outras inequações. Que o a, a cardinalidade de a, é menor ou a cardinalidade de a mais a, conjunto soma iterado, que é a mesma coisa que 2a, que é menor ou igual que a cardinalidade de a vezes cardinalidade de a mais 1 sobre 2. E a gente pode generalizar isso, a gente vai generalizar depois, para qualquer n. Aqui a gente fez com 2n, ou com 2a no caso, e aqui a gente vai fazer com n igual a um número qualquer, ok? Então, vamos começar a prova desse lema. Primeira prova. Suponhamos que o n seja a cardinalidade de a e o k seja a cardinalidade de b. A gente vai suposto que, pela generalidade, o n é maior que k, maior ou igual a k, certo? Para a primeira desigualdade, para falar do valor mínimo que a cardinalidade do conjunto vai ter, a definição da gente diz o quê? Que todo elemento de a mais b é dado por combinações lineares ou pares a, a, b, onde o a está em a e o b está em b. Portanto, as combinações de pares serão no mínimo n. Por quê? Porque no pior dos casos, o conjunto b vai ter um elemento só, certo? Então, nesse caso, a gente só vai fazer a soma de todos os elementos de a com um único elemento de b. Então, no pior dos casos, vai ter a cardinalidade do maior, certo? Da mesma forma, como podemos utilizar a definição de pares ordenados e não a distinção, então, pela regra do produto, a gente pode usar a regra do produto aqui também, no máximo, o a menos b ou o a mais b vai ter cardinalidade n e k, certo? Só que aí, o que acontece? Como a gente pode ter somas ou diferenças repetidas em a mais b ou a menos b, então, esse número pode ser menor. Por exemplo, quando eu dei o exemplo a igual a 1, 2, 3 e o b igual a 4, 5, a gente poderia ter 3 mais 4 e 5 mais 2, certo? No conjunto a mais b, já que o 3 está em a, o 4 está em b, o 2 está em a e o 5 está em b. E esse 7 iria se repetir, né? Então, claramente, o conjunto a mais b não teria n e k, já que ia ter um elemento repetido, certo? Como a gente está falando de somas ou diferenças, então, a gente pode ter somas e diferenças repetidas dentro do conjunto a mais b. E, por isso, a gente não tem sempre cardinalidade máxima. E o que é que a gente pode tirar disso? A gente pode notar que, quando o conjunto tem cardinalidade máxima, então, todas as somas ou todas as diferenças são distintas. Todos os pares são distintos, ok? Então, a prova do 2. Usando os mesmos argumentos do primeiro, é fácil ver que o conjunto a, que a cardinalidade do conjunto a, é menor ou igual que a cardinalidade do a mais a, certo? Então, tipo, o a mais a, a menor cardinalidade que o a mais a vai ter é a cardinalidade de a, já que a gente vai usar os pares ordenados de todos os elementos de a em a mais a, certo? Então, por exemplo, quando a gente faz a primeira coordenada do a, certo? Então, imagine que você tem as duas coordenadas para você escolher. E a gente fixa uma, a gente vai passar por todos os elementos de a na outra, certo? Então, se a gente fixa a outra, a gente vai passar por todos os elementos de a. Então, basicamente, a gente, pelo menos, vai ter cardinalidade de a lá. Agora, a gente vai provar a terceira inequação, porque a segunda desigualdade decorre dela. Mais tarde, a gente vai fazer uma construção mais bonitinha do conjunto, do porquê que a cardinalidade de a mais a é menor ou igual que cardinalidade de a vezes cardinalidade de a mais 1 sobre 2, mas só que não é o momento ainda. Então, a gente vai provar a terceira e depois a gente faz uma construção mais bonitinha do que é a cardinalidade do outro conjunto, certo? Ok, o que a gente vai provar? A gente vai provar que o na é menor ou igual que a mais n menos 1 escolhe n e que é igual a essa expressão enorme aqui, ok? Então, vamos lá. A gente vai provar esse item fazendo indução em a, ok? Suponha que o a, que a cardinalidade de a seja igual a 1. Essa é a nossa base de indução. Se a cardinalidade do a é igual a 1, então a cardinalidade do na também vai ser 1. Por quê? Porque quando a gente for fazer o spires, como vai ter só um elemento? Por exemplo, se a gente fizesse 2a e o a só tem um elemento 1, quem seria o 2a? 1 mais 1, 2. Se a gente fizesse 3a, seria 1 mais 1, mais 1, 3. Então, seria 1, ok? E isso é menor ou igual que n escolhe n, por convenção, ok? Que n escolhe n é igual a 1. Nossa hipótese, a gente vai construir agora. Se a cardinalidade de a for maior que 1, o que a gente vai fazer? A gente vai particionar esse conjunto a num conjunto b, união com o outro elemento de a. A gente pegou esse a e a gente isolou um elemento só. A gente isolou o elemento, criou um conjunto com o resto dos elementos e disse que o a era a união desse elemento com esse conjunto, esse outro conjunto que a gente está criando, ok? Onde o b é um conjunto não vazio e a cardinalidade do b é a cardinalidade do a, menos 1, ok? Então, quem vai ser o na? O na vai ser a união do jb mais n menos jx, onde j vai do zero até o n, ok? Isso aí fica meio confuso, só que se a gente for montar, se a gente for dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu desse aquele primeiro exemplo do a igual a 1, 2, 3. O 2a, ele seria, se a gente tira o 3, por exemplo, então seria 6 unido com o 2b, unido com b mais 3, por exemplo, ok? Então, vai ser assim, é meio complicado de enxergar, mas só que é só a gente escrevendo, a gente escrevendo o na e o jb e a gente realmente vê que o na é dado por essa união, ok? Então, a gente vai supor que o resultado vale em jb, certo? Então, pela hipótese em dedução e pelo triângulo de Pascal, a gente acha isso tudo aqui, mas só que a gente vai fazer isso com calma. Quem é a cardinalidade de A? Por que é que ela é menor que a cardinalidade do jb? A cardinalidade do jb ela é dada por várias uniões. Só que aqui, o que a gente está fazendo? A gente está considerando todos os jb. A gente está considerando 1b, 2b, 3b, 4b, 0b, enfim. A gente está considerando todos os bs até n. Então, com certeza, vai ter algum elemento repetido lá. E aqui a gente não está considerando isso. Então, a gente está considerando todas as uniões sem tirar as interseções, já que quando a gente faz união de conjuntos, a gente tem que tirar as interseções depois. Então, a gente está considerando todo mundo lá. Então, claramente, o jb vai ter uma cardinalidade maior, já que a cardinalidade dele é só o A menos 1. Então, a cardinalidade do jb, se a gente não tirar as interseções, vai ser maior do que a cardinalidade do INA. E por que isso é importante? Porque aqui a gente pode aplicar a nossa hipótese de indução. O que isso significa? Como a gente supõe que vale, quem é a cardinalidade do jb? A cardinalidade do A menos 1. Como a gente está vendo aqui em cima. E é como a gente está vendo aqui em cima. A gente só está aplicando aqui embaixo. Então, a cardinalidade do jb é A menos 1. E mais j, mais 1, escolhe j. E por que isso é igual a A mais N menos 1, escolhe N? Pelo teorema das diagonais do triângulo de Pascal. Eu vou mostrar depois. Porque quando a gente for abrir esse somatório, vai ficar exatamente igual ao teorema das diagonais. E a gente pode reescrever dessa forma aqui. Certo? Aqui, para a prova, utilizamos o teorema das diagonais do triângulo de Pascal. Aqui, ó. Sim. É esse teorema aqui. N mais N mais 1, mais... O somatório é igual a N mais K mais 1 sobre K. Ok? E aqui também utilizamos a convenção que o 0b é o conjunto que só tem o 0. Certo? Observem que, pelos fatos acima, a gente conversou um pouco sobre isso, a magnitude dos conjuntos não é afetada por translações de A ou B por algum valor. Certo? Como deu o exemplo do conjunto A, quando a gente faz a translação dos elementos em cima. Então, o A mais X, a cardinalidade do A mais X é igual à cardinalidade do A. Isso acrescenta mais um pouco a nossa teoria de combinatória aditiva, porque a gente pode chamar esses conjuntos de invariantes da translação ou conjuntos afins. Por que é que isso é importante? Por que a gente vai aproveitar dessa invariança de translação para normalizar alguns dos conjuntos? Por exemplo, para conter o 0. Por que a gente vai fazer um conjunto com o T ou 0? Isso vai ser importante. Por que a gente está procurando estimativas de somas de conjuntos? Então, se ter o 0 é uma coisa que vai facilitar para a gente fazer as contas e achar algumas estimativas, então, fazer uma translação para conter o 0 não vai mudar a cardinalidade do conjunto. Então, isso aí pode ajudar bastante a gente, ok? A gente não está preocupado com quem é o conjunto A mais B, enfim. A gente está preocupado com a cardinalidade dele. A gente vai fazer estimativas para a cardinalidade dele. Então, a gente pode fazer essa translação para conter o 0, ok? Essa é a nossa primeira proposição. É uma proposição meio grande, mas ela é meio... Ela até é um pouco tranquila, apesar da última ser um pouco mais... ter uma definição mais formal e tal, ok? Então, vamos começar a fazer a prova dessa questão. Suponha que A e B são conjuntos aditivos em um grupo ambiente Z. Então, o seguinte são equivalentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a prova... Eu vou fazer a prova que o primeiro implica o segundo, que o primeiro implica o terceiro, que o primeiro implica o quarto, que o primeiro implica o quinto e que o quinto implica o primeiro, porque a gente tem uma equivalência, certo? Vamos continuar. Primeira implicação. Como eu dito acima, a gente pode sempre assumir que o B contém o 0, certo? Então, a gente vai supor... A nossa primeira suposição é que o B contém o 0. O que é que a gente quer? A gente quer dizer que se a cardinalidade do A mais B foi igual à cardinalidade de A, então a cardinalidade do A menos B também é igual à cardinalidade de A. Então, quem é A mais B? O A mais B, ele contém o conjunto, que só tem o 0 mais A, e isso aí é igual a A. O que é que isso significa? Que se o A mais B, a cardinalidade do A mais B é igual a A, Então, a cardinalidade do A mais B é igual a A. E o que é que isso aí significa? Significa que, por causa dessa pequena construção da gente, em particular, A mais B é igual a A para todo B em B. O que é que isso quer dizer? Se a gente pegar qualquer elemento de A e somar com qualquer elemento de B, vai dar um elemento de A, certo? Isso vai ser importante para a gente poder fazer isso, ok? Como Z é um grupo, então a gente pode aplicar o métrico de B em ambos os lados, ok? De fazer menos B em ambos os lados. Então, A mais B menos B vai dar só A, que é igual a A menos B. E o que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se a gente pegar um elemento de A e subtrair um elemento de B, vai dar sempre um elemento de A também. O que é que isso implica? implica que A é igual a A menos B. E o que é que isso implica mais? Que a cardinalidade do A é igual a cardinalidade do A menos B, como a gente queria, ok? Tá. Nossa próxima prova, a gente vai fazer de um jeito um pouco diferente. Porque o que é que a questão está dizendo? Acho que é melhor eu voltar aqui para o começo. Aqui. A primeira é, suponha que vale para pares inteiros M e N, diferente de zero. E para todos os pares, M e N. Mas só que a gente já provou que vale para pelo menos um pares, então a gente vai provar para todos logo. A gente vai começar com as mesmas suposições, certo? Que o B contém um zero, que, em particular, se a gente pegar um elemento de A e somar com o elemento de B, vai dar sempre um elemento de A. E a gente vai supor que o M e N é diferente de zero. Por definição, a gente definiu como é conjunto só no conjunto diferença, quem é esse conjunto A mais NB menos NB? Vai ser onde o A tem A, o B tem B, e N e N pertence ao conjunto M e N só inteiros, certo? O inteiro não saiu ali, mas... Ok. Então, M e N são inteiros, viu gente? A gente vai ver depois, eu vou provar depois, a gente vai usar isso aqui para provar essa questão, que o A mais NB, e o A menos NB, também igual a A, quando isso daqui acontece. Quando isso daqui acontece, então, isso daqui também acontece. Para N e N diferente de zero. Em particular, o que é que isso aí significa? Significa que A mais NB vai ser A, para todo B em B. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer parecido com o que a gente fez na primeira questão, mas só que ao invés de a gente subtrair ambos os lados por B, a gente vai subtrair por MB. Então, a gente vai ter A mais NB menos MB, e do outro lado a gente vai ter A menos MB. Mas só que aqui, a gente sabe que A menos MB é igual a A. E o que é que isso implica? O que é que acontece? Então, quer dizer que o A menos MB é igual a A. Então, a gente pode substituir na expressão acima. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que A mais NB menos MB é igual a A. Ok? E assim, a cardinalidade do A mais NB menos MB é igual a A, para todo B em B e A em A. A gente vai fazer essa observação aqui, que foi o que eu usei anteriormente para provar a questão anterior. Então, a gente vai fazer a prova disso aqui. Vocês acreditaram em mim, agora a gente vai ter que provar, né? Com a mesma argumentação acima, a gente vai usar a mesma argumentação em todas as questões, que o B contém um zero, enfim. Então, a gente nota que o A mais B é igual a A. Ou seja, para todo A e B em B, a gente tem que A mais B vai dar um elemento de A. A gente vai chamar esse elemento de A'. Ok? Por definição, o MB é o conjunto iterado de elementos de B. O que é que a gente falou sobre conjunto iterado? São só elementos de B nesse conjunto, certo? Vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Seja B' em B. Então, se a gente aplicar a operação em ambos os lados, a gente vai ter que A mais B mais B'. Vai ser aquele A', né? Já que o A mais B é igual a A'. Mais B'. Mas, por hipótese, o que acontece? Quando a gente tem um elemento de A e soma com o elemento de B, o que acontece? Dá um elemento de A. A gente vai chamar esse elemento de A duas linhas, certo? Então, A mais B mais B' é A duas linhas, tá bom? Então, a gente vai pegar agora um B' em B. A gente vai fazer a mesma operação, ok? Então, vamos lá. A mais B mais B' mais B' é igual a A duas linhas mais B'. Mas, só que, o que acontece? A gente tem um elemento de A e a gente soma com o elemento de B'. O que acontece? Dá um elemento de A também. Ok? Se a gente repetir o processo N vezes, a gente vai ter que o A mais NB vai ser igual a A'. E o que isso implica? Implica que A mais NB é igual a A, que implica que a cardinalidade do A mais NB é igual à cardinalidade de A. De uma maneira similar, a gente prova que o A menos NB também é igual à cardinalidade do A menos NB também é igual à cardinalidade do A. É só a gente fazer, ao invés da gente somar B's eternamente, a gente vai subtrair B's eternamente e a gente vai descobrir que o A menos NB também é igual a A. E agora a gente vai supor que vale para todo mundo, incluindo 0. Só que aí a gente já fez antes. A gente já fez o que vale para todo mundo e agora só falta o 0. Então, para o par 0, 0 é A mais 0B menos 0B. Só que o que foi que a gente adotou como convenção no começo? A gente adotou que o 0B é o conjunto que só tem o 0. Então, a gente tem A mais 0 menos 0. E isso aí claramente é igual a A, ok? Então, é um caso um pouco mais trivial. Certo. Agora vamos para a questão um pouquinho mais trabalhosa. Vamos lá. A gente vai provar aqui. Se A mais B é igual a A, então existe um subgrupo finito de G, G de Z. Então, que B está contido em uma coclasse. Essa coclasse é a classe lateral, certo? Como o G é subgrupo, então essa coclasse é a classe lateral mesmo. Só que a gente pode ter coclasses com conjuntos, certo? E classe lateral é só para subgrupo. Nesse caso é uma classe lateral, ou uma coclasse, certo? E A é a união das coclasses de G. O que é uma classe lateral? Vou dar uma breve definição aqui. Uma classe lateral é, seja Z é um grupo abeliano. Certo? A gente vai usar o abeliano porque a gente está usando o grupo abeliano aqui e tal. Ou uma operação mais. Certo? E seja G é um subgrupo de Z. Ok? A classe lateral é dada por um subconjunto. Dado por um elemento de Z. A gente pode chamar esse elemento de H, por exemplo. Então seria H mais todos os elementos desse subgrupo. Então, essa classe lateral é um conjunto dado por H mais G. Certo? Existem as classes laterais da esquerda e da direita. Só que como a gente está falando de grupo abeliano, então é a mesma coisa. Elas coincidem. Ok? Então é basicamente isso que é uma classe lateral. Vamos continuar agora. Então, a gente vai continuar com as mesmas suposições de antes, que o B contém um zero, que o A mais B igual a A, em particular, se a gente fizer soma de A com qualquer elemento de B, vai dar um elemento de A. Agora, a gente vai definir um grupo de simetria de A, que é dado por todos os elementos de Z, tais que, se a gente fizer a operação com um elemento de A, vai dar um elemento de A. Ok? Então, claramente, o que a gente sabe? A gente sabe que o B está contido lá dentro. Já que, como a gente tem isso aqui, então a gente sabe que o B está contido lá dentro. Certo? Note que o A é finito, certo? O A, como a gente definiu lá atrás, o A é um subconjunto finito e não vazio. Como a gente está fazendo um A mais H e sempre vai dar um elemento de A, então o conjunto simetria de A não pode ser um conjunto infinito, certo? Existe uma objeção entre o A mais H e o A, ok? Para todo H a gente vai ter um elemento de A, ok? Para todo H e todo A a gente vai ter outro elemento de A, certo? E como vale para todo H, então o simetria de A é finito. O que a gente quer provar? A gente vai chamar esse simetria de A de G, como tem aqui na questãozinha. Subgrupo finito G. A gente vai chamar ele de G daqui a pouco, quando a gente provar que ele é um subgrupo finito. A gente vai provar que ele é finito, falta a gente provar que é subgrupo. Vamos lá. O grupo de simetria de A é diferente do vazio, porque se o H for igual a zero, então o A mais zero é igual a A. E o A é diferente do vazio, ok? Já que a gente definiu lá que o A é um subconjunto finito e não vazio. E, então, se o A fosse vazio, então eu implicaria que o B é vazio, contradizendo o fato de que o zero está contido em B. É claro que o grupo de simetria de A está contido no grupo, já que a gente está fazendo as operações dentro do grupo. A gente quer mostrar que ele é fechado em relação à soma, porque se a gente tem um grupo, um subconjunto finito e não vazio dentro de um grupo, ele é fechado em relação à soma, então ele é um subgrupo desse grupo, ok? Então, a gente vai pegar H1 e H2 no grupo de simetria de A. O que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que o H1 mais H2 também está lá, certo? Vamos lá. Seja A em A, e a gente vai fazer essa operação com H1 e H2, ok? Como H1 e H2 estão no grupo de simetria de A, então A mais H1 é igual a uma linha e o A mais H2 vai ser igual a um atio, ok? A gente vai fazer A mais H1 mais H2 para a gente ver se o H1 mais H2 também está lá, ok? Mas o que acontece? O A mais H1 é igual a A linha, então a gente pode substituir. Então a gente tem A linha mais H2. Como o H2 está no grupo de simetria de A, então A linha mais H2 é fechado em relação à soma, certo? E, portanto, o grupo de simetria de A é subgrupo de C. O que é que falta a gente mostrar? Falta mostrar que o A é a união de todas as co-classes do grupo de simetria de A, certo? Primeiramente, a gente nota que para toda H no grupo de simetria de A e A em A, então A mais H vai ser igual a uma linha com a linha em A, ok? O que é que a gente vai mostrar agora? A gente vai mostrar que essas classes estão bem definidas, certo? A gente está pegando as classes iguais a... Cadê? Essas são as classes. As classes são os elementos de A. Então, se a gente pegar esses elementos aqui e a gente fizer a soma com elementos do grupo de simetria, vai dar sempre elementos de A, ok? Então, vamos mostrar que essas classes estão bem definidas e depois a gente mostra que o A é a união de todas elas. Na verdade, isso aí já decorre do fato de estar bem definida, né? Então, se existe um A e um Atil em A e um H em grupo de simetria de A, faz que eles vão na mesma classe. Então, A mais H é igual a Atil mais H, ok? E isso aqui implica que o A tem que ser igual a Atil, certo? Então, nossas classes estão bem definidas, já que se a gente pegar duas que vão na mesma, então essas duas têm que ser iguais, certo? Daí, segue nossas classes bem definidas, já que cada uma leva um elemento diferente de A. E, portanto, o A vai ser a união de todos esses AIs, onde o I vai até acabar o conjunto, né? Vai cobrir o conjunto todo. Vai ser a união de todos esses AIs mais simétricos de A, ok? E a gente vai, o que a gente fez? O que a gente, o que a gente precisava fazer? A gente precisava mostrar que existe um subgrupo finito G de Z, que a gente já mostrou, a gente mostrou que o grupo de simetria de A é um subgrupo finito de Z. A gente mostrou que o B está contido em uma co-classe de G, quem seria essa co-classe? B mais G. E o A é a união de todas as co-classes, certo? E aí é isso, ok?